Nós vamos iniciar a nossa atividade unindo-nos em prece e pedindo a Jesus que na sua infinita misericórdia nos ameaçoe e fortifique interiormente auxiliando-nos não apenas na assimilação do conteúdo como também ajudando-nos na fixação essencial da mensagem para a possibilidade de aplicação de cada instante Senhor Jesus, graças nos damos e ao Senhor, Pai de misericórdia pelo desejo que se nos abre novamente e podermos trabalhar aquele conteúdo que possa nos auxiliar na empreitada renovadora que os valores e o ensino canalizados ao nosso entendimento possa não apenas nos sustentar interiormente como aquele pão abençoado mas também como aquele componente fluido, energético que possa favorecer a nossa linha interativa no grande contexto da própria evolução que a reunião que se inicia tem um transcurso feliz fundamentado no desejo de aprender e naquela condição imperiosa de alteração de postura diante da vida e que possamos chegar até aquele instante e interrompê-la com alegria e a paz nos corações nós vamos fazer uma leitura ligeira dos primeiros movimentos de Gênesis que nós estamos agora abordando tentando recolher alguma coisa que nos ajude diz aqui o primeiro capítulo a partir do primeiro versículo Gênesis no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das armas e disse Deus haja luz e houve luz e viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas noite chamou noite e foi a tarde e amanhã o dia primeiro e disse Deus haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi e chamou Deus a expansão céus e foi a tarde e amanhã e o dia segundo e disse Deus a expansão entre as águas que estão debaixo das águas e apareça porção seca e assim foi e chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares chamou mares e viu Deus que era bom e disse Deus produz a terra erva verde erva que dê semente árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nela sobre a terra e assim foi nós na reunião anterior trabalhamos agendas agendas de escuro então na reunião passada como falávamos nós tivemos ou seja trabalhar uma conexão entre os valores que nós estamos estudando contidos no capítulo 22 do Apocalipse e o início da narrativa mosaica no tempo ateuco em Gênesis a definir uma perfeita linha de conexão no livro Gênesis nós temos uma redação formulada por Moisés e os iniciados hebreus que procuraram naturalmente pelas vias perceptivas da sensibilidade mediúnica organizar um tratado que é chamado Torá e se estendem por cinco livros esses valores e vão de Gênesis e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio essa soma de valores representam a nosso ver nessas cinco obras todo um processo que projeta aquele sentido ou aquelas normas também no seu sentido prático aplicativo de um conteúdo que é capaz e suficiente de nos lançar ao infinito tudo dentro não de um campo literal mas numa linha que na medida que nós avançamos nós vamos penetrando mais porque esse é o papel das revelações então quando Jesus veio vivenciar o conteúdo desse Pentateuco ele vivenciou a parcela inerente a uma soma de valores que pudessem abrir bem o nosso espaço perceptivo das normas aplicadas deu para entender? mas é restrito porque todo o processo científico prático objetivo ele é mais restrito e o simbólico porque o simbólico ele é sempre isso é muito importante vocês acompanharem acompanharem com carinho porque isso é campo operacional então quando nós voltamos a estudar a Bíblia no Velho Testamento quem estudou isso anteriormente vai notar que abriu mais porque ela é simbólica eu estou aqui com irmãos com a Gênesis a Gênesis de Moisés essa é restrita relativa mas olha, estou é Kardec mas essa Gênesis de Kardec é chave é instrumentalidade não é o que tem dentro ou atrás da porta no cômodo ou no recinto que nós vamos entrar ficou claro? com ela nós abrimos os escaminhos que nós precisamos trabalhar então vamos ter sempre em conta Jesus ensinou uma parcela vivencial no campo que projeta efetivamente o ser para novos patamares mas relativo entre aspas porque o Velho Testamento é abrangente e universal tanto que nós temos aqui no primeiro versículo no princípio que rodeou nos céus notem que os céus está no plural só um bocadinho que nós temos que abrir tem uma coisa para o pessoal acompanhar então esses céus quando nós falamos céus vinculando ao universo na sua extensão fala-se em infinito fala-se em eternidades você sabe o que é infinito tem conceitos mas eu não sei o que é infinito infinito que não tem nem princípio nem fim eu sei eu não sei por enquanto como é que eu survi tanto que os espíritos forçularam a Kardec como é que pode não ter fim algo que tenha princípio isso é contraproducente não é científico agora imaginemos uma empresa fora dos parâmetros humanos fora dos parâmetros humanos que tem uma infraestrutura capaz organizacional tal tem uma visão panorâmica da evolução uma visão em todos os sentidos em que há influência no contexto evolucional em que é capaz de dizer aqui vamos dizer uma produção do automóvel essa empresa no ano 2422 estará produzindo um veículo tipo helicóptero que vai ser assim 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 sem aquela asa que ocupa espaço aquela asa não aquela hélice não é isso que possa descer absolutamente a vertical sem ruído é um projeto de infinito entre aspas infinito mas é finito para nós 400 anos para frente ora será que Deus tem barreiras nas projeções isso mostra que eu posso ter sido criado posso ter sido lançado no infinito dos céus a não sei quantos bilhões a nossa tecnologia terráquea isso aí mas minha criação remonta a um passado nós não podemos estimar a extensão dele então ela começa a mudar o infinito porque o nosso infinito se perde na linha objetiva dos fatos então esse princípio está assim antigamente nascia criança não é isso não é desse princípio que a Mariana está querendo saber que nós também então o que que ocorre no princípio lá atrás nascia criança nasceu aí virou meio sabidinho e falou assim nasceu agora não porque isso é na fecundação do óvulo com o esquematurado não tinha esses não na época não já alguma coisinha tinha aí entre o gênio masculino meu irmão não tem essa palavra mas alguma coisa um material um fluido um líquido não é esse que gerou então ela tem nove meses de vida já é intenso é isso mesmo ora vira mais sabidinho de nada esse elemento está chegando aqui já estava lá no plano espiritual óvulo e o outro começa a rir e nada estava numa encarnação que já estou sentindo intuitivamente que foi meu bisavô estava encarnado notaram ideia de infinito então está debaixo de uma colocação que nós vamos recorrer até que chega alguém e fala assim nada isso não está nesse mundo muitas vidas não ele vem de um outro sistema planetário mas princípio são parâmetros parâmetros não indicativa filosófica porque todo princípio nosso é uma tarde isso não é o início e a tarde é que mata a questão amanhã é relativo a tarde é infinito é absoluto ficou claro agora claro é meio complicado perguntar para você mas dá para ter uma visão panorâmica é por aí honor e esse número 5 aí essa expressão simbólica também o pentateuco 5 sem dúvida todo o processo é um campo abrangente define em tese que os componentes têm um campo abrangente esses 5 têm um piso muito especial por exemplo a primeira coisa que surge são os campos de percepção e de envolvimento nosso no contexto geral pelos 5 nós recebemos o geral e pelos 5 nós interferimos o geral então se eu tenho o tato os dois sentidos químicos do olfato e o paladar e tem a visão e a audição então tem 5 sentidos então aqui tem condição de uma linha abrangente desde o concreto do tato aos perceptivos químicos por exemplo a gustação e o olfato me pegue então eu posso dizer o seguinte os 4 lados da pirâmide sobre cujos 4 lados fundamentam em segurança aquela construção de natureza cósmica com seu plano de relacionamento define que o 4 mostra um processo de erguimento seguro não é isso? mas que combina com o ato da pirâmide em termos vamos dizer longilíneo não sei se essa expressão esquece mesmo em que ele se afina e pega como antena do alto e irradia por ali mostra um processo também de natureza que você está trazendo aí o sábado são sim no livro no livro no livro gênesis não sei se é o senhor não está enganado o que Kardec define porque tem gente que acha estranha sabendo no livro gênesis não é? eu sei que é o capítulo 12 os seis dias da criação acho que é o primeiro diz aqui no capítulo 12 do livro de Kardec é gênesis no item 12 para espíritos imputos sem nenhuma ideia das leis gerais incapaz de aprender o conjunto e de conceber o infinito essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que faria ou melhor que feria a imaginação o quadro do universo tirado do nada em alguns dias por um só ato da vontade criadora era para tais espíritos o senão mais evidente do poder de Deus olha que interessante o fato que você faça se fez para determinar os espíritos e mostrar o poder de Deus não tem concepção não tem gestação não tem nascimento em nada tudo é uma coisa milagreira mesmo não é? que configuração com o efeito mais sobrinhos e mais poética desse poder do que a estas palavras traçam Deus disse faça-se a luz e a luz foi feita Deus a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza e se não for assim não tem trabalho para nós é capricho de lendo imaginando que houvesse um decreto que o honório que o fulano que a bebe que o laeta se aperfeiçoe e virem um super elemento do universo agora vou mudou isso que é praticamente uma reforma a terra está vazia a terra está vazia sim é outra ação por enquanto está sendo vazia depois nós vamos chegar lá mas a ideia é por aí mesmo Deus a criar o que veste pela ação lenta e da natureza lhes houver aparecido menor e menos poderoso vazia se diz indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns do contrário teriam dito que Deus não era mais água do que os homens uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes não rejeitemos pois a gênese bíblica ao contrário estudemula Kardec não falava isso então tem espírito que acha isso uma dominação está estudando gênero e a expressão vem para estudemula como se estuda a história da infância dos povos trata-se de uma época rica de alegorias cujo sentido oculto se deve pesquisar que se deve comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência fazendo assim ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa cumprem se apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos a fé com verdade e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolver o nome em fatos de pura invenção porque são processos figurativos alegóricos e estudar fato alegórico é caminho direto para o erro para os equívocos como aliás Kardec nos mostra no evangelho segundo espiritismo na sua introdução ok rapidamente uma pergunta sobre isso essa relação também eu posso fazer entre espírito e matéria por exemplo essa evolução que vai movimentando dentro do outro eu vou supor reação porque nossa o despertar dos nossos interesses se dá pelo que nós temos aprendido pela interação nossa com o ambiente com a própria natureza então a elasticidade da mente na sua abertura na sua afirmação se dá a partir de um processo que nós podemos chamar didaticamente de curiosidade é o que acontece com o animal o despertar o despertar é a curiosidade não é isso? quer dizer para nós parece até que ser meio estranho falar curiosidade no animal mas existem os processos ali em que os acontecimentos em torno vão sendo pontos de referência pontos de referência então nós vimos outro dia na televisão com um símio tocaram o espelho estavam brincando nada pouco ele pegou o espelho assim e deu um salto doido do ponto lá percebe que ele viu alguma coisa lá que mexeu no psiquismo dele estava procurando estava fora saindo o espelho e estava acelerado a ele isso é um processo de projeção mental e nós vivemos em função disso também certo? quando nós pegamos qualquer coisa e o que é isso aqui? foi na ponta da língua às vezes vem se dar mal né mas é por aí que acontece o processo do relacionamento então parte do prático do teórico o campo do despertar do indivíduo e a imagem dessas figuras estranhas do velho testamento representa colocar o oculto numa imagem ostensiva clara está fora mas o que importa é o oculto tanto que nós temos no evangelho nada é oculto que não haja de saber certo nós vamos saber agora a espiritualidade busca componentes de ordem didática que possam chamar nossa atenção ou então oferecer subsídios para as nossas deduções então nós vamos encontrar o pentateuco mosaico os cinco grandes livros do evangelho e o pentateuco cardequiano porque são quatro evangelhos e o livro atos apóstolos e no livro de cardeque os cinco livros agora nós até matemos muitos já sabem isso como você lembrou até agora nós temos gênesis que é figurado e a gênesis que é científica então começam as três grandes revelações em processos vamos dizer de cinco componentes reveladores sendo que começa com o gênesis e acaba com a gênesis então a minha pergunta sem querer ser preciosista mas você já teve a curiosidade de pesquisar já que como inicia-se com o gênesis e o ciclo se fecha com a gênesis existe uma correlação dessa obra da codificação com esse livro mosaico os outros livros existe uma associação científica científica como você está colocando ou você nunca pesquisou a respeito os gênesis por exemplo os gênesis não se alugue de fora os elementos vamos colocar assim e nós depreendemos onde estão os valores mais fundamentais as relações a primeiros fatos então na gênesis no torácio de Moisés o livro de gênesis é o mais precioso ele vai definir todos os sistemas o livro de Mateus estão tentando tirar Mateus da linha para comar com isso era o primeiro mas Mateus vivenciou fatos com Jesus e era o tanto que é chamada a notação de Levi é o que o Arnaldo andou fazendo só que ele não tomou nota o Gobs Tavares tomava nota esqueça que ele escreveu a questão a obra dele esquecendo que eu não consigo fazer então esse são autênticos pegam na ponte os outros foram pegando por pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa não Kardec a obra básica dele não é nem gênero nem livros médicos é o livro do Ernst Pires é a primeira obra dele não sei se você pode entender as demais já começam a abrir comentários definindo o conteúdo da básica que é a primeira são ciclos que se interagem não é nem são ciclos que vão se abrir e se interagem na essência então nós temos no Velho Testamento os cinco livros e ele outros proféticos históricos sapienciais que são explicativos comentários com Jesus nós temos os ciclos quatro evangeliados complementados pelas epístolas de Paulo as epístolas universais e pelo Apocalipse e em Kardec nós temos os cinco livros depois que é o Espiritismo depois é o Espiritismo na sua expressão mais simples do próprio Kardec Leone Gabriel Leone só que ela vai se abrindo indefinidamente e nós não estamos só tem uma forma ela continua a ser trabalhada porque a doutrina é dinâmica e ela está sempre dentro de uma linha de contemporaneidade sem símbolos porque o próximo o próprio campo de pesquisa da doutrina vai mostrando ligação com a seiva pela raiz da liberação e acompanhando as linhas naturais do Kardec e da própria evolução e é uma coisa rapidinho vamos lá senhor Norris sobre estudar a gente sem etíaco e outros estudar palavras essa questão do etíaco porque cada um interpreta aquilo que estuda já foi com sua capacidade de entendimento na época como é que a gente define esse estudar sem etíaco se tem alguém que pode responder você com claridade é esse grupo todo aqui inclusive você que pode ser família porque nós sabemos que nós temos que ter uma visão infinita nas nossas explicações mas qualquer na terra então não pode ser pirâmide num ponto de quatro lados mas apontando para o alto capitando de lá e emitindo para lá então a sua capacidade interpretativa ganha sublimação quando você procura apagar se no seu sentido de centro do universo embora você o seja eu sou centro do universo teoricamente eu não sou se é o infinito eu estou aqui o centro é comigo o Pedro pode argumentar que é dele eu falei também então quando Ptolomíu argumentou o centro do universo a terra ele foi errado não então no plano relativo passou por o sol o Copérnico não é o centro mas o Ptolomíu está muito mais avançado pensado numa linha intuitiva dele do que o próprio Copérnico eu estou aqui retificado ele superado só gostando do sentido filosófico então você está notando você está no centro do universo mas olha o universo todo como componente que estendem a sua linha de relação em termos de amor quando você colocar quando você colocar amor descobrir coisas que absolutamente não venha tesourar do universo a sua mente começa a ficar mais receptiva mais segura na interpretação porque Kardec quando eu li o texto do capítulo 12 de Agênes ele foi muito claro ele falou que é figurada não falou? mas tem que ser estudado ele não tem instrumento de estudar lá no ar mas com o pé no chão não é isso? com o pé no chão então nós temos tido com a doutrina espírita valores e nacionais então se aqui está céu no plural e está terra no singular então vamos usar uma cartilha chamada depreensão vou depender vou analisar porque a doutrina espírita que está nos livros de André Luiz é a doutrina espírita de fora ou não é? é de fora mas será que alguém pode precipitar meu conhecimento dentro do que você está falando não quero vamos dizer criar sofismas aqui não mas dentro do processo se eu deixa isso comigo vou fazer um vou fazer um adiantado vai sair um livro aqui hoje na nossa quinta reunião Chico Diário dos Reclamações se eu colocar esse livro inteirinho dentro do meu coração na minha linha perceptiva eu aprendo alguma coisa? eu somo valores arregimentados pode até pesar na biblioteca mental agora se eu registro substrato isso aqui eu me enriqueço interiormente vamos falar dele aqui não então é nesse sentido paciência que nós vamos chegando lá e ter uma ideia seguinte perseverança sim vamos dizer avocar a ideia sim e investir nela mas chegar lá na frente a sua da coisa tem que mudar e não é para isso porque ensaios acertos erros é natural que ele quer sobre isso Kardec quando foi chamado a vir mesa gigante o que ele falou? um dia que ele me provou que mesa tem sério não internação nada isso é coisa de menino quando está com a carocinha não tem sério sistema nervoso não vou mesmo mas volta o amigo fortier mas tem filas para assistir não foi isso eu estou é o meu amigo não estou pedindo nada ele está me oferecendo e foi e ficou e nós estamos estudando a doutrina do Kardec em função de que? da reunião que eu sempre posso cristalizar porque o pensamento do Kardec era de Lamarck Lamarck não não se chamou o Descartes era de 15 anos Newtoniano ele era o objetivo positivo toda a coisa fusa aqui não tem nada que me morde aí vira que manda hoje e fala assim fazer-se criança em Cristo até que é nada é evitar cristalização mental cristalização mental é a barreira dos intelectualizados entendeu? a cristalização é a barreira dos intelectualizados do simples não tem que criar sistema escorre a encarnação passa séculos é um criança não mudou nada os espíritos pensam assim e levam pancada da encarnação não é muito costumam mudar saindo todo esfolado do outro lado a gente percebe que o grande grandes números de livros que vieram pela psicografia tem como base também os cinco livros de Emmanuel que demonstra que houve o testemunho pessoal dos antigos cristãos em favor desse Cristo em que o sangue dele foi lavado não dá uma impressão assim de que a base está sustentada em bases firmes com esses cinco livros eu não tenho dúvidas disso não embora não possamos fechar porque é uma faceta da revelação certo e se perguntar em semana ela fala assim não, não fica no meu cinco livros não, fica no Kardec então ela fala é todo o tempo se eu mesmo falaria pra mim agora nós como bons discípulos aqueles que estão felizes nas argumentações nos conceitos nós vamos pensar assim e eu também não tem nada agora não se progride em cima da ciência a ciência é um instrumento de projeção da evolução alguém chega perto de mim e fala assim o senhor existem três elementos erais no universo que teve que ouvir no livro do Espírito assim Espírito, matéria e tudo pós não dá a entender isso? a Gênese clareou eu não por que você faz com tanta certeza? porque são três elementos é Deus Espírito, matéria e coloca foi do pós e fica pendurado de um lado então tem que tirar um deles Deus ou não tira matéria ou não tira ciência ou não tira não tira o foi do pós estuda mais o foi do pós ela não sabe que tem qualquer coisa está ligada a Espírito está ligada a matéria isso é muito comum na religiosidade nesse Espírito de ingerir doutrina espírita que é uma doutrina científica então é o que ela comentou como é que a gente vai? se eu tirar a filosofia das minhas elucubrações eu paro porque a filosofia eu a tenho como sendo uma abertura sem esterilização da veiculação da fé a fé sabe o que significa? muito segura é toda a soma do que eu não conheço mas que eu depreendo eu não evoluo só com o que eu conheço como acabei de falar só o que eu conheço é um sistema conceitual do Onor ou não é assim? mas em cima dessa linha conceitual que a linha soma de caracteres que forma o que eu sou entre aspas no plano integrativo no universo eu tenho que alocar aquilo que eu não sou e nisso que eu não sou como é que eu faço? igualzinho o cientista na astronomia eu queria conhecer lá tal constelação vamos trabalhar coloca um romboto como colocar no espaço e nisso quando eu conseguir pegar os sinais do sistema das galáxias mais de perto e põe em outro e põe em outro e põe em outro então isso tudo é movido pela fé agora nesta linha em que nós temos a abertura que é a janelinha da arca de um povo lembra do terceiro andar da arca que é a casa mental por essa abertura da arca no terceiro andar que é o super consciente nós podemos entrar em relação com o infinito mas temos certeza o seguinte não existe ninguém que possa abranger na observação da arca mental um infinito para essa janelinha não sei se vocês entenderem porque a NASA quando mandou o homem lá na lua que aconteceu lá na década de 60 o que foi feito? procuraram em linhas de ciência tudo e tinham procurado para ver quais as forças que interferiam na cápsula espacial foi isso? tiverem que consertar o rumo da análise quantas vezes? entendeu? porque o conserto do rumo da análise ou da órbita dela representa consertar em função de tudo aquilo que nós não conseguimos entender ainda mas já entendiam a gravitação o impacto o impulso não é isso que tem que dar o que tem que fazer com onde solta o estágio o foguete tudo é saber mas tem tanta coisa que nós não sabemos e na hora que vai analisar um fator que interseguiu no rumo esse fator abre assim que é um outro universo por isso nós somos sempre relativos basta o mestre e chegar a condição desculpe é o discípulo a condição do mestre e o servo não pode passar o senhor porque o senhor engloba coisas que nós estamos como servos muito eu tenho que voltar aqui para o princípio mas não tem essa é a soma do que eu não conheço mas que eu depreendo essa parte que eu não conheço seria a fé externa e o depreendo seria a racontada seria porque todo o processo da fé da sua racontada se projeta num piso de segurança só você e duro sem plantar a sua fé nos outros porque você pode falar assim eu creio na reencarnação não pode? porque você pensa o punhado danada não tem dúvida que tem que ter a reencarnação eu creio nela aí pode falar com o Beto o Beto assim mas tem a certeza então essa certeza que ele manifestou é uma fé com muito mais substância como vai ver agora e quando você dá um passo dentro do bairro para além daquele contingente que você precisa se movimentar naquele bairro você já foi é isso que gera fortaleza gera fortaleza quanto mais você abre na verticalização e na horizontalidade mais o componente que você conhece cresce e acontece em si mesmo em si próprio por isso que os espíritas definiram assim espíritas a mais do primeiro ensinamento instruindo o seguinte porque chega num ponto esqueci o seu nome é Jaqueline o que que acontece já que vem chega num ponto se você não amar no concreto que você já conhece o instruir fica tamponado você precisa entender do amor você tem que aplicar o que você já sabe pelo menos no impacto quando você está no ritmo normal conhece consegue aplicá-la na aplicação que você consolida o conhecimento e na medida que vai havendo ângulos de afetividade no contexto de amor você abre janelas para uma percepção magnífica do que você não conhece o impacto conhecendo o impacto profetizando o Paulo não é isso? é uma das grandes mensagens dele definindo a gente nessa premissa é impacto sabendo e impacto profetizando então muita coisa eu estou falando em função de que eu sei outras do que eu concebo pela ação da profecia que é falar daquilo que existe mas eu não conheço que pareça você entendeu o que? o espírito não tem um princípio? não, eu falei isso não eu falei que nós não estamos sabendo como é que é o princípio Deus já fica nós eu falei da criança nasceu não, a força é Deus diz mostrar que esse princípio ele existe tem que estar colocado primeira expressão do Velho Testamento no princípio que eu Deus é esse princípio então o princípio define a projeção nossa nesse campo então tanto que existe algo que eu tenho comentado aqui nessa pontagem de princípio é que só tem uma maneira de nós caminharmos rumo ao futuro com segurança e tendo consciência do passado a cada projeção por futuro nos nossos estudos nós temos que penetrar em nós próprios e percorrer o passado porque sem uma uma consciência do viso que está encravado em nosso subconsciente vai ser difícil você elaborar e fertilizar com notoriedade e clareza o subconsciente onde estão os valores ainda não vivenciados porque o passado do estado do subconsciente é matéria de vida é livro experimentar o nosso com experiência o super são expressões idealísticas ou concebidas então nós temos que ter importe disso a projeção com o êxito depende de nossa condição tanto que o Sócrates quando definiu essa realidade e comentou conhece o que é que mesmo mesmo é equivocada para o nosso pai não é equivocada nós é que utilizamos determinadas cartetas do nosso passado Glória para poder fazer valer determinadas extravagâncias que nós alimentamos na atualidade Honório o senhor pega tudo isso que o senhor está falando e coloca no desenho da pirâmide nós vamos ter o 3 lá embaixo ali formando o piso da pirâmide que é acho que é o nosso arquivo do passado o 1 sentimento razão a direita 2 3 e o 4 que é você está colocando o 3 que eu não peguei é não quer 4 mas tem pirâmide com base de todos eles a base de 4 lados da pirâmide é uma ideia porque a parte de baixo dela a gente vê que é a terra que ela começa ali mas a gente vai aprender muito sobre esses valores com o pé no chão sem ficar criando sistemas de preocupação o que aconteceu é uma revelação de Moisés que era um médico inspirado mas ao povo em geral normalmente os sistemas eram fechados e a gênese foi colocada de uma forma bem aberta eu queria que o senhor trabalhasse essa ideia do evangelho como um princípio educativo para às vezes para um povo inteiro o que aconteceu na revelação mosaica ele podia definir já dentro do texto só do princípio que o Deus dos céus e a terra o que ocorre nós estamos começando lá dentro nós comentamos que a evolução da massa não é não é realidade a massa não é evangelizável é evangelizável mas não se evangeliza automaticamente isso nós temos que ter em conta seria mais ou menos ela seria mais ou menos assim a massa aqui eu tenho a terra o seu número nós fizemos mais ou menos aqui era a mesma aqui vamos ver aqui umas camadas aqui vamos ver que aqui está o limite da terra então o que ocorre essa massa ela é vista com carinho pelas lindas superiores não é isso? ok nós vamos ver isso aqui então o que ocorre Jesus vem e lança aqui Moisés vem para essa massa aqui e lança agora agora o valor revelado vai estar aguardando nessa periferia aqui aguardando o interesse desses elementos que formam essa massa ou seja não há um processo vamos dizer de massacre dessa massa para mudar e essa revelação aqui sobre essa massa é essa revelação dessa massa aconteceu por quê? porque no meio desses bilhões de seres na nossa terra um calculado 24 bilhões de seres em tese um pouco mais um pouco menos alguns elementos dessa massa já vão ver lá pelas janelinhas que ela apresenta enquanto não apresenta enquanto não surge o interesse aqui não há um entendimento aqui para não se lançar a pele aos portos para os textos entenderam a receptividade né tanto quando Jesus quando Simão Pedro falou assim está no capítulo 16 a partir do versículo 13 de Mateus tu és o Cristo filho de Deus vivo não é não o que Jesus falou? não foi a carne e o sangue que tu ele falou logo depois que aconteceu isso é necessário vamos ler aqui porque isso é bom para gravar não parece nem a cada vez não é é diferente é mostrar um outro álbum então diz aqui 13 16 eu sou o Cristo que ele deu o livro Jesus respondendo diz me aventurado és tu pois também eu te digo que tu és tu és Pedro e eu te darei a chave explicou tudo então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo olha que coisa interessante como quem diz apesar de nós falarmos disso essa ideia de ser o Cristo é despertar cada copo minha pregação sistemária que ele mora para dentro percebendo Jesus todo mundo conhece falar de Jesus fala da vontade tem um profeta aí fazendo milagre pode falar agora falar Cristo é despertar pessoal porque você não fala do Cristo de lá só fala do Cristo que é seu a sua parcela crística então o que ocorreu depois disso ficam caladinhos etc desde então o que você vê em Técnica desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém não pararam? e padecia muitos dos anciãos mas e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser mortos que ressuscitaram no terceiro dia então para vocês que já descobriram quem é um Cristo você tem que presenciar isso porque a percepção da ideia crística é a percepção do conhecimento filosófico na área aplicativa que é comigo não é com Moisés então entenda a sua intenção não sei se você percebeu então surge aqui a espiritualidade ó pintou lá qualquer coisa alguma coisa surgiu lá então se analisa porque Pedro que é chamado o fundador da igreja vocês entenderam agora por que que tem essa concepção não tem? ou perceberam no meu lado? eu primeiro e foi realmente agora a gente tem que ser o primeiro que não é pedra leste que não é pedra é pedra da revelação existe uma distância enorme de criar um sistema organizacional religioso com base nela embora tenhamos condições de compreender as razões do tanto sociológico de revelação então nós vamos notar que isso acontece nos territórios de nossa caminhada evolucional ou seja dispersa aqui alguma coisa e vem a coisa então realmente o Moisés na sua pergunta vai trabalhar com aqueles que estão emergindo e saindo desse núcleo emergendo então nós estamos a gente chega assim meu Deus vai ter que conhecer a doutrina lá de trás não conhecer pela aula certa lamentando e lamentar representa um processo de certas manifestações de crescer mais daquilo que ele é efetivamente eu posso até entregar só lamentar seria só bom se eu conhecer esse sonho que eu passar por muitos valores sem muito sofrimento mas então emergir com Jesus a mesma coisa e com Kardec a mesma coisa e nós temos que ter muito cuidado com os equívocos especialmente quando nós temos consciência deles porque nós temos evoluído em grande parcela aqueles equívocos por que que nós temos evoluído em grande parcela aqueles equívocos porque nós somos projetados na evolução como resultado das causas no nível de efeitos se não existe efeitos sem causa e vice-versa então tem muita autoridade hoje sabe por que? não é com base naquilo que eu aprendi didaticamente ou pedagogicamente e procurei e vivi não porque eu conhecia que não podia e fiz assim mesmo e paguei caro e na hora que a gente paga entre aspas entra um território antes de postura do parque da pessoa porque na hora que bate firma nenhum sofrimento em nós nós podemos despertar confiança despertar esperança despertar um propósito superar o mal como pode nos encadularmos em complicações psicológicas que vão dar margem ao problema futuro por isso que nós temos que cuidar com as agressões a criatura não voa da ponte muitas vezes ele cultivou aqui a gente tem difícil mais tempo e não está ainda possível então o que que ocorre ele guardou nos caminhos da alma o erro que ele quer que eu trouxe o decorrer com outras coisas que vão naturalmente ocorrendo ele começou a estar num terreno assim de alterações no ponto da sua sensibilidade porque existe um processo de retorno da lei dos nossos equívocos vocês já pensaram nisso? porque se entra mata e é morto mata e é morto isso aconteceu nas raízes da evolução o grande despertar ainda mas não era o despertar em si ele está querendo lá soltando flecha lá do grande para catapulta der lá as quedas de a pouco ele em cima ele morre ele continua na briga do outro lado sabia disso? continua com a espada lá e vai desligar nada da pouca está de volta aqui ok? vira uma verdadeira vamos dizer sinfônica de acontecimentos porque não tocou no timbre na hora que ele começa a despertar aí sim ele vai ser trabalhado já com o retorno com o instrumento dado não a causa por enquanto nós estamos aprendendo com o retorno estão de acordo? pois é Deus é Deus então esse que ficou com o outro da fome tinha por norma fazer isso nas encarnações um dia que ele estava com a cabeça cheia de projetos não é isso? tem projetos aí a espiritualidade valeu é hora de cair e aí ele vai e sabe Deus que eu queria fazer aí começa a somar uma série de detalhes estudados pelas autoridades espirituais tem Deus a evolução não está entregue a nós como diz Terias Shadam que a evolução não é produto da evolução do homem é determinação divina isso é importante guardar então o que que ocorre? caiu na hora certa que ele estava cheio às vezes há um acidente aí o jovem sai meu Deus ele estava com a cabeça cheia de coisas e foi embora isso é absurdo há um sofrimento por ela os que ficam e o que foi também então o que que acontece ele caiu esse trauma causado pela sensação da experiência é que fica marcando tanto o ritmo dele concorda? então ele vem na encarnação ele vem cheio de marcas específicas não vem? cheio de registros ele vem com muita extroversão ele vem embutido sobre ele próprio projetado ele vem com traumas com psicopatia e várias por isso por causa desse momento que ele viveu então faz uma regressão e a regressão é só para nós ter que voltar a ponte olha o parque que ali é um é um trânsito enorme de 5 anos e depois então você está de base no problema você não notou que você tem medo de água ah eu não uso barco não eu tenho medo de água viagem na via não faz e está tudo protejando tudo acertando com o diagnóstico agora eu pergunto o trauma de profundidade está na queda da ponte que pagou o déficit ou está no déficit com o trauma atrás então como é que ele vai resolver fazer psicoterapia seguidas para poder perder o medo de água ou levá-lo a amortecer as emoções desvaiadas e carregar uma condição uma vez válida por várias outras pessoas jogadas meu Deus se não houver uma sensibilidade íntima como eu falei do lutador da tribo que vai e volta vai e volta é preciso que haja algo que se soma e consegue marcá-lo as vezes que ele cai da ponta sabe a vitória que foi foi depois que ele ficou conhecendo uma companheira que é aquele estímulo que é uma linha de relação atentiva de profundidade nessa hora em que ele estava estava noivo para cada um o que fez despertar pela linha da sensibilidade um momento novo para a grande perspectiva futura foi ter caído naquela linha daquela situação já com um componente que significou marca que podia acontecer tudo menos ou menos por trás dessa criatura que não sei o que deve fazer pensar nisso o pior para mais casar com o outro não passe na ponte eu não acho eu peguei uma entrada lá no interior de Titangui cheguei perto de uma ponte e uma placa assim ponte quebrada a caminhonete que eu tinha estava cheia de gente atrás eu falei assim desce todo mundo quebra um pedaço da tábua a outra põe ele em cima que eu vou passar a Edna você vai pro seu carro lá eu falei vou e passei todo mundo parava de milhares é assim mesmo lá e não passa a verão eu não vou passar a ponte que eu preciso ser convidado a gente também para padecer né a gente olha nada quando a gente soube que você deixe no calé que você está na com a de não está um padecimento só poderia se agradecer mais porque não tem que não tem que eu não tenho que eu vou se agradecer mas vamos falar alguma coisa sobre isso seguinte acho que deve até apagar uma luzinha muito sobre isso ok 21 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 22 22 22 22 23 23 23 24 23 24 26 25 26 dizer, que ele comentou antes, mostra para nós que na realidade, essa descoberta das condições crísticas, está chegando aí, que ele está se baixando de repente, deixa ver, deixa eu chamar hoje, alô, 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 então o que nós queríamos lembrar, já que vem, sobre isso, é que ao despertar da mentalidade crística. O que significa isso? Simão Pedro, naquela hora, depreendeu que para projetar-se num processo de renovação, para entrar num processo de aprendizagem, para além dos fatos acontecidos dentro da linha que eu comentei agora de ação e reação das causas e dos efeitos, a criatura não apenas incorpora o conhecimento e aplica o conhecimento. Porque a aplicação é a manifestação da palavra, não é da conceituação mental do caminho. Não sei se vocês entenderam. Eu falo em caminho, eu falo conceitos, caminhos que eu percorro ou não percorro. Quando eu falo palavra, que é verbalização, aliás, eu vou comentar sobre isso para não ler hoje. A palavra não é nosso assunto. Então o que ocorre? O que eu falo, eu estou verbalizando. Então a minha fixação para uma vida melhor está no discernimento quanto a aplicação do caminho na vida prática pela palavra. Porque a palavra que é fixadora. Então nós estamos aqui no grupo hoje desafiados no comportamento crístico nosso. Porque como espíritos em evolução sistemática, o Criador tem cuidado de nós. Como nós vimos aqui nessa figura. Joga a orientação para eles. Se nós estamos idealizando, nós estamos buscando bem. Agora não adianta nós ficarmos intoxicados. Normalmente os espíritas são intoxicados de valores nos séculos. Desculpa a expressão bem forte dessa intoxicação. O que é? Nós temos material de sobra. de sobra. Pessoa lê o nosso lar e fala assim, não é novidade isso para mim. Não é mesmo. Está cansado de conhecer isso? Então nós estamos vivendo um momento de realização crística. Então não é Jesus sempre para Jerusalém, não. Nós que estamos convocados a descer para Jericó, não. Subir para Jerusalém. É uma subida constante, através dos valores intrínsecos de nossa seleção de caracteres acadêmicos. Isso aí é uma saturação? Às vezes a saturação está sendo uma mola muito importante. E tem muita gente hoje que estão mudando o comportamento pela saturação. Agora, esses que estão saturados, apesar de chamar saturação, eles não são acentuadamente escravos da maneira de ser. Porque a saturação envolve condicionamento. Então tem uma parcela imensa que não consegue pegar, frequenta a reunião anos e anos, mas não muda. Mas não é porque ele não gosta da proposta que chega, não. É porque ele não quer abandonar o barco, porque ele vem nele há muitos anos. Entendeu? Ele é saudosista. Ele está saturado, que é algo novo. Então, para esse, uma reunião ainda é um bálsamo. Ele voa alto, ele participa, ele faz, ele faz, mas na hora que ele chega em casa, encontra uma resistência, ele já fica acentuadamente indisposto a ter que ceder. Porque Jesus falou o quê que aconteceu em Jerusalém? Não é sofrer? Não é ser morto? O que é um morto? Quer desencarnar? Não. É ser morto nos meus conceitos. Por isso que o Pedro reage contra ele. Por isso. É morto no conceito. Ser morto em Jerusalém é o seguinte. Você fala muito? Para de falar. Ouve mais. Ah, e eu fico sem falar? Você sabe. Aí não, que ele resolve falar menos e ouvir mais. Está morrendo. Daquele sistema de vida de ser falador. E se não morrer em Jerusalém tem que ser derrubado? Meu Deus do céu, perde a chance. Porque nós temos no último versículo que nós estudamos do Apocalipse, o penúltimo, diz isso. Perde direito a cidade, não é isso? A cidade de Santos. Quer dizer, perdendo a oportunidade. Aqui diz assim, olha. Você diz assim, é mesmo? Aqui, exatamente. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da água da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, perde o plano imperativo de grupo. Porque nós estamos em cidade, nós estamos ligados vibracionalmente com determinados grupos. Ninguém sai dessa órbita aqui sem entrar numa outra. Só que antigamente a gente era expulso daqui para entrar na outra. Agora nós estamos entrando na outra para sair dessa. Esse é o propósito da educação. Na educação você entra para sair. Já é a busca. Na expiação nós saímos para entrar. Sabe o que deu para entender? Eu fico arrumando umas formas para vocês aí, que eu não sei se está aqui afundindo. Por favor. Essa saída, pode ser a conversão do cristão? É aquele que ouviu, aprendeu, incorporou-se tudo nele, conseguiu fazer esse abandono do barco que o senhor nos trouxe. Aí, quando ele vai aplicar, já é o verdadeiro cristão que vai? Pode, perfeitamente. Se houver, vamos dizer, autenticidade atrás do doce. Porque nós estamos cansados de sair, é como aconteceu no demoniado, no evangelho. E quando o Espírito Múcio tem saído do homem, olha bem, anda por lugares árduos e conta poço, voltarei para a casa de onde saí. O que ele encontrou lá? A casa da minha, e a dor nada. Aí a situação piorou. Então, ele não tem saída antes de entrada para uma evolução consciente. A oração, ela nos eleva, alcançada por um ponto lá em cima? Sem dúvida alguma. Só que ela não nos mantém lá. E quando você entra num campo de oração, o que você fez no seu psiqueiro? Você não elevou tudo? A vida só não mudou? Você estava num piso vibracional aqui. Uma oração, você passou por esse piso. Mas esse piso só é garantido para a gente, se nós continuarmos naquela vibração. Nós não temos o gasto a estar rezando nesse aspecto, nem rezando o Ave Maria ou o Pai Nosso, né? Ficar nesse estado mental por muito tempo, ainda nós começamos a desficar e voltar para o nosso lugar. Então, a oração é uma benção que abre perspectiva para nós. E nessa hora, às vezes que nós nos elevamos, nós somos envolvidos por vibrações mais suaves, mais objetivas. E no fundo, acaba por nos botar de valores que serão germinados e frutificados na nossa faixa aqui embaixo, garantindo uma presença eficiente lá em cima. Mas foi muito válida para a locação. Exato. Quando o senhor falou em morrer, aí o senhor entendeu o seguinte, que é morrer para que tenhamos vida. Para que tenhamos? Vida. Aquela vida que é a 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 vida. Viver na capacidade de gestação e de escolha dessa vida. Então, realmente, você deve morrer. Uma coisa muito importante é você, nós todos nós aqui, atentos a isso. Isso é da lei. A gente elege um sistema novo, que a consciência endossa. Por exemplo, vamos trabalhar do outro espírito, aprender e tentar viver. Não é isso? É fácil. Reação de todo lado. Os mais caros não entendem. Os mais queridos. A gente vai dizer, poxa, mas acontece que a mudança de plano representa criar uma cidadela nova. Criar uma aldeia nova. Criar uma cidade nova. Entendeu? A gente tem que sair do local de tal Simão Pedro, lá como falou. Porque aqui, em Cesareia de Felipe, nós não criamos isso, não. Nós temos que projetar um novo processo. Então, é a derrubada, a desativação de reflexos superados ou superáveis na criação de novos reflexos. Então, o que nós aprendemos? A evolução não se faz pela reação. A evolução se faz pela ação. Reação é passado, né? Reação é resultado. Pela reação você afere a conquista. Pela reação você projeta e edifica a nova cultura, a nova evolução. Então, quando nós, em termos de um lance circunstancial, está em os bens, isso é reação. Foi o teste que nós iniciamos. Vamos lá. Só um bocadinho para nós. A pergunta a gente está perguntando, mas é só que eu sou um componente. Porque, como ela disse, ela disse que é uma saturação, e eu estou fazendo um ponto mais adiante, que é o caso da insatisfação. Porque, às vezes, nós recebemos um conceito novo, mas cada um, no seu patamar, ele vai querer aplicar aquilo que é um conceito negativo, que é um conceito positivo, e cada um tomar aquela parte negativa dele, que é um conceito positivo. Mas aí, para depois mudar a capacidade de paulo, ele diz que não, que é um conceito negativo. Como eu tenho que terá essa dificuldade, que é um conceito negativo, devido a querer trabalhar o subconsciente, cada um no seu nível. Não, isso pode, a nossa ideia surgir, não tem jeito, não surgir a você o seguinte, e no fundo, no mundo, na sua intimidade, na sua média, tenta aplicar aquilo num plano racional. Porque o novo valor não significa estar capacitado de ver aquilo. A sua concepção é aquela. Mas você tem que pisar devagar. Uma das coisas que não há condição de viver de paz, nem para ele, nem para os outros. A pessoa querer adotar num plano complicado de, aliás, um plano de santidade, de santificação, num ambiente que ainda é de acentuada com a suporcação, ou seja, em conflitos. Então, nós temos que ter inteligência, analisar, discernir, porque senão nós barramos, nós dificultamos e às vezes progredemos pouco. É assim que nós analisamos. Rapidinho, o braço, por favor. O que é o seguinte? O versículo 21, do capítulo 16 de Mateus, até então eu conhecia como um fato histórico só apenas sobre Jesus. Eu gostaria de entender melhor como aplicar na minha própria vida esse versículo 21. Ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, dos sacerdotes e escribas, ser morto ao terceiro tipo. sacerdotes, anciãos, etc., representam facetas da sua aprendizagem, facetas da sua intimidade. Vamos tentar botar ligeiro lá, embora já tivesse a frente, mas o assunto é pertinente. Diz aqui, padecer muito dos anciãos. O que define ancião? Para você, a parte sedimentada da sua personalidade? Conceitos milenares? Você vai sofrer a reação desses elementos. O homem velho. Exato. É o homem velho. Outro ponto que você pode trazer para as suas análises. Diz aqui mais, os principais dos sacerdotes. O ancião representa a carga de seus condicionamentos. O sacerdote representa a faceta interativa sua com o campo em que você vive, alimentando interesse dentro daquilo que você pensa. Porque quando você cria um sistema dentro de você, você vai levantar a gente para te acompanhar, para te seguir, para te ouvir. Você diz, Emmanuel, que o ouvido, que o ouve, sintoniza a boca que fala. Então, não tem ancião que não tenha uma carga de sacerdócio nele, não. que é o plano de querer implantar nos outros. Ou direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Você vai encontrar aqui essa posição também que eles estão autorizando. Para te levar aqui que você veiculava, certo? Igual a minha pessoa que gostava de julgar, por exemplo, que é um vício, hoje não está mais. a linha interativa deles para a sociedade não é jogo. Qualquer tipo de jogo, entre eles, um que ele elegeia. Os companheiros deles, você não vai lá mais? Você não vai lá mais? Por quê? E vai e telefona, hoje tem jogo. Não é assim? É o sacerdote, é a linha que você deixava filtrar no contexto. E você pode mais. Dos escribas. São as tônicas. As tônicas da sua forma de ser. É o escriba, porque a gente repete, repete, escreve as leis, escreve a experiência. Então você pode notar, o braço, que nós decodificamos esses valores, como Kardec falou na Gênesis, quando a doutrina tira o aspecto essencial do campo figurativo. Então esses personagens representam o quê? Se expressõem a nossa personalidade. Então personagens, quem, pessoas, representa linhas muito diretas aos nossos comportamentos pessoais. Você colocar um escriba com uma construção de fora, não dá. Ancião com uma construção de fora, não dá. Você põe ancião, escriba e sacerdote no campo de personificação de pessoas, então a gente se encontra ali dentro com o faceto da sua personalidade. Nós queríamos definir o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Deus cria e esse princípio foge a nossa capacidade perceptiva, nós também como co-criadores temos expressões e ângulos de criatividade também. Então, a nossa criação se dá nos céus em primeiro lugar. O que é céus? Idealização. Idealização. É a parte sutil. de ouro. Então, nós vamos notar que no processo novo de aprendizagem pela revelação, o que é aprendizagem pela revelação? É a aprendizagem no novo sistema que tange, que projeta, ou que nos projeta para a linha educacional. Então, o céus representa o que nós já elaboramos, que eu acabei de falar com ele ali, que nós já queria colocar os céus na terra toda uma vez. Tem que colocar os céus na terra? Primeiro os céus, depois a terra. Então, é um ângulo que nós temos que guardar também. Quando nós estudamos isso aqui lá atrás, não se falou isso aqui não. Eu tenho, lembro que é feitamente ouvir as fitas e vocês vão notar. Hoje eu estou falando céus na linha mental, terra no plano operacional. Por isso que com legitimidade a terra deve ser criada como tem sido em cima de um céu bem elaborado, bem estrelado. Certo? Um céu em que o sol está clareando e a lua está sendo refrigera nas noites. Aí no homem, ele está dizendo o seguinte, que essa semente, sabe, vai dar suco, mas a semente vai ter que estar na terra. Exatamente. Então, quando Jesus veio, ele trouxe essa semente para a terra. Ou seja, viveu e a partir daí então ao raio está em baixo. Isso no campo objetivo das mutações, na formação dos seres aqui. Todo primeiro ser que habita a terra, seja uma árvore, seja um animal, ele tem uma característica, ou menos nós podemos chamar, híbrida. Ele é criado de fora para dentro, com base no ser anterior. Vamos estudar na hora certa isso. E a semente está no céu, está no plano espiritual. por exemplo, um lobo foi transmutado para algumas alterações que são muitas semelhadas, por exemplo, ao cão. Não é isso? O cão tem uma característica domiciliar, o lobo mais selvagem. Então, a gente vê que o passo seguinte na evolução de um princípio espiritual que enverga um lobo é o cão. então, essas transmutações no campo somático do corpo é feito na espiritualidade. Certo? Até movimentando áreas, por exemplo, da estrutura somática em todas as áreas do lobo. Aí vem para cá. mas se ele apresentou uma característica de um cão, com o decorrer do tempo ele volta para ser lobo, porque fala a carga que ele traz condicionado. Nessa hora é que a semente do cão, entre aspas, que está nos céus, no espaço da terra, como diz a pergunta 44 de vida dos espíritos, esse elemento vem e encontra piso para encarnar nesta forma elaborada de fora para dentro. Aí é enxertido. Aí a semente que estava no céu, não é isso? Passou. Pode estar nela para a terra. Deu para isso? Uma ideia? Aí sim tem um processo de herança, de reprodução na forma. Isso vai ser falado na hora certa. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós observamos que se Deus cria a terra no seu sentido cósmico, nós criamos a nossa terra que representa a natureza, o piso em que nós vamos operar. Então, a terra podemos dar um sentido como propõe aqui o capítulo 12 do livro de Evangênese, dentro de uma linha figurada, é aquilo que eu vou criando para mim. A terra pode ser o lar que eu estou vivendo nele que eu não irei criar. Não pode? Eu fico reclamando lá, não há quem aguenta. Aquele meu irmão lá, mas ele é reflexo das suas necessidades. Você tem uma corresponsabilidade. Por isso que as criações são nossas, mas nós sempre temos parceiros nas criações. e sem querer criar uma ideia complicada e difícil da divindade, na realidade nós somamos e refletimos nos ângulos positivos da nossa personalidade o pensamento divino. Ou então um Deus verdugo, um Deus cruel, um Deus puniquil que nós ainda cultivamos das faixas lá da retaguarda. Então, no princípio que o Deus dos céus e a terra. Agora começa aqui. E a terra sem forma vazia. Nós vamos trabalhar mais detidamente a partir da semana que vem. Enveredando já essa linha mais direta. Porque nós estamos dando assim tratos à bola com os nossos valores para poder até justificar ou não justificar. Tentar vamos dizer definir por que que nós estamos trabalhando. Porque no estudo normal da doutrina espírita é muito difícil entrar. E aqui abre elementos que vão me jogando para aqui e para lá. Então, a terra sem forma vazia porque ela está na cabeça dos co-criadores ainda ou não está? Eu dou esse exemplo que eu já dei aqui algumas vezes. Tem um terreno de mil metros quadrados vazio. Na minha cabeça tem uma construção de quatro andares ali. Não pode ter? Assim, estou me mentalizando ali, vai sentado aqui, vai ter um jardim ali, vai ter isso, aí eu chego perto do larínio, só estou enxergando alguma coisa, não. Está vazio, não tem forma nenhuma bilhete, não. O que é isso? Então, só estou enxergando pouco, não. O que está na minha cabeça não está ainda consolidado. então, quando fala em terra, é consolidação. Quando fala em céus, é um sentido, pode até existir, mas não está abrangido ainda pela nossa capacidade perceptível. Então, a lua era céu. Não era? Para nós, um componente dos céus? Quando o homem pisou lá, virou mesmo. E era, era céu. Agora é um planeta ou coisa, um satélite que nós já temos uma expressão consolidada relativamente a isso. Fala, Zé. Essa diferenciação de céus e terra na hora que ela aparece, ela significa automaticamente trabalho ou não? Sem dúvida. Porque o céu representa o campo de fecundação. Quando nós percebemos, por exemplo, nós estamos todos no céu dos nossos valores mais sublimados do evangelho, da doutrina, que nós temos que implementar na vida prática, que o companheiro trouxe ali para nós, o que ocorre? Tudo isso é o componente onde exercem, onde existem as fecundações de ordem psíquica que vão redundar em campo operacional e aplicativo a curto, médio e longo prazo. Nós estamos aprendendo coisas aqui que nós vamos colocar em prática só daqui a duas, três ou quatro reencarnações e hoje, não se preocupe. tem umas que gritam aqui dentro, tem que mudar e hoje ainda e vou começar sabe que hora nós vamos sentar à mesa e ao invés de olhar o prato assim na sua vazia da mesa e tem um negócio que está bom, não é? Se arroz está bom, tem fim de lençal aqui, não sei o que, vou começar hoje. Isso são coisas que nós podemos começar na hora. Não podemos? Vamos mudar, desarmar o coração. Não, não, não. Não, não. Agora tem casos que vão demorar ainda. Não é esse? E outros sim. Serão muito mais prolongados. Então, se tem essa, que nós tenhamos essa ótica, senão nós ficamos cheios de conflitos. Ou seja, vai chegar o momento que nós vamos ter o bem alto. Nós costumamos dizer, de vez em quando nós comentamos com a Denise nas nossas preparações de estudos aqui, é que tem momento que a gente dá, vamos dizer, que a gente dá a desvalada, a gente dá a resvalada. Não é isso? Então, um reclama, não vou mais à reunião, levanta e faz assim, vou levantar e não vou cair outra vez. Não é isso? É a proposta. Porque não é possível quem está com uma série de condicionamentos, um determinado elemento chega, se nós vamos desativar esses condicionamentos, às vezes, de muitos séculos, numa ação puramente mental. Tem que insistir muito em que a gente tem desequilíbrio. Eu passo a querer ser aquilo que não tem condição de ser, porque existe uma integração céus e terra. Céus e terra. E essa terra é laço que prende o espírito. você criou, administra. Não acontece isso? Não sei se vocês entenderam. Porque o céu atua cima para baixo, a terra influencia de baixo acima, começando pela própria gravitação dela. Se eu jogo um objeto e cai para a terra. Céus tem a terra dos meus corações, das minhas expressões. Céus tem que ter uma fibra, uma coragem, um lastro de vontade capaz de amortecer os desejos, que são automáticos. Então, nós escutamos dizer que o desejo é uma soma de caracteres que automatizam o nosso desejo. Enquanto a vontade é um instrumento assemelhado, assemelhado ao desejo, mas direcionado. Então, a vontade, segundo Emmanuel, é um componente que ele ministra. Então, utilizando esse conhecimento contra a autoridade e segurança, eu posso ter maior direitos. Ok? Quando Jesus fala sobre a edificação do reino dos céus, nós poderíamos entender que melhorar as balizas fundamentais desse campo filosófico para que... Como é que foi? Minha resolvação, o senhor falou? A edificação do reino dos céus. A edificação do reino dos céus é a entrada nossa mesmo. Porque tudo que eu fiz aqui, especialmente nessa figura aqui, são providências para que se veja o reino dos céus. então, edificar o reino dos céus é formar a terra. Não se edifica o reino dos céus sem a terra. Entendeu? A começar do campo mental. A começar do campo mental. Essa é a proposta nova para a regeneração. Até a expiação e prova vem no vácuo de volta. A gente vira doutor aqui formado em N disciplinas e N frentes. Nada operado com legitimidade por nós. Resultado das pancadas levadas. Então, tem pai que é um verdadeiro professor por filho. Você não faz isso não, porque isso aí não é bom ou não é bom fazer. Tem que perguntar se aprendeu aonde. Estou entrando nessa gelada que está querendo entrar. quer dizer, não tem aquela autoridade didática. Aprendeu e fez. Ele aprendeu e não fez. Então, caiu na esparrela. Então, com isso, a nossa autoridade não deixa de existir. Mas, ela é decorrente de escolha. Tanto que nós achamos que os nossos filhos vão se incorrer nas mesmas confusões que nós incorremos. E não tem na cabeça deles nada daquilo que é a nossa na época. eles vão passar por aquela torre tranquilo, não vão ter problema. Não acontece isso. Nós temos uma história, por exemplo, que estamos enxergando os outros contados. Lá atrás, hoje está tudo assim, tão aberto, todas as portas abertas, todos os lances. E a filha estava em casa com a sua adolescência lá de 12, 13 anos e o namorado chegou em torno do quarto fechado a porta. aí foi o drama lá fora, do pai com a mãe, o que nós sabíamos? Ia rebentar a porta. Invadiram o recinto deles lá. Aí pegamos um lado do outro com o fogo e o rio ouvindo uma música e o suado. Quer dizer, é a precipitação que passa na nossa cabeça. Eles devem estar fazendo um festival dentro desse país. e o outro com o marido com o marido e a tristeza de uma vez assim que eu vi melhor as luzes para poder cair numa real interior. Não é isso? Quer dizer, é a nossa forma, porque a nossa conceituação é embasada por quem estiver lá fora, não, por quem estiver por cadê? Então, não quer dizer que nós não somos levados a essa situação em um mundo tão complicado que nós estamos vivendo em transmissão. Mas eu estou trazendo esse exemplo porque na época que a gente ouvia aí eu senti, meu Deus, foi um negócio certo. E vocês podem notar que um percentual grande de nossas conceituações, de nossas verdades, entre astros, decorre de crianças e vidas. Às vezes sofrida, às vezes equivocada. Não pelo que nós temos aprendido. Mas devagar chega lá e o tempo acabou. Então, para para lá. Você quer fazer o barco aqui? O barco aqui. O barco aqui. O barco aqui. O barco aqui. o ditino. Aleluia. Meio. O convite de seus pagados, hoje à noite, acompanhará o lançamento do livro Ch рассbol, o ritmo diálogos no dia a dia com o Chico entrar para nós compartilhar conosco as experiências tão preciosas, tão encantadoras e hoje além do lançamento ocorrerá também a palestra do honor com comemoração dos 98 anos da União Espírita e Minas então esse é o presente que a União oferece com tributos ao Chico que sempre representou naquela vida, né Jesus Kardec e Emmanuel que então agora é o Emmanuel e o Chico 19 e 30 19 e 30 20 e 30 aparece o honor e logo aponta a galera lá no União Espírita e Minas a noite é o topo o Arnaldo o preço é esse que é por goza esse é a surpresa nós queremos quem? alguém vai perguntar? para nós é de louco mas o nosso para hoje ah tem que suar até mas o prêmio isso é quem comprar hoje o nosso companheiro lá tem que ser o nome dele a tarde do cheiro como é que é a cruz do vermelho você queria fazer uma pergunta você fala depois da reunião tá porque eu não esqueci você porque eu percebi que eu estou orando aqui para me desculpar tá nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que nós recolhemos vamos lá ver a missão já presta com o peço bem cantante quando chegamos ao término de matrimatividade novamente com os nossos corações unidos e as nossas mentes voltadas ao alto queremos agradecer por tudo aquilo que recebemos essa manhã a oportunidade de estudo a presença amiga dos nossos amigos aqueles benfeidores espirituais que de forma cansada nos acessoram estimulando-nos a caminhada no rumo da própria libertação espiritual que os benefícios escolhidos nesta manhã podem permanecer em nossos corações como estímulo constante permitindo-nos visualizar nas experiências do dia a dia aqueles pontos a serem reformulados para que saindo da sombra possamos viver a nossa luz apropriando a justa medida de todos os nossos componentes mais preciosos e que dessa forma a explicação dos valores e mentores nos projecem a comunhão ao Deus nosso Pai transmitindo onde quer que a vida nos coloque nas expressões da verdade da família e da paz peço em si a prece rendendo graças a Deus nosso Pai e aos nossos bem-pentores e a Jesus nos damos para interrompiretamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.